Olha o Basílio aproveitando, Cabinho entrando, é perigo para o São Paulo, está aí o primeiro gol, Cabinho para a Portuguesa de Desportos, depois de uma boa jogada de Basílio, aproveitando a parada da retaguarda tricolor. A Portuguesa inaugura o placar aqui no Morumbi, quando são passados 10 minutos e 30 do período complementar. Ganhou o lateral, Edson, Certo, Teodoro, Deu a Gilberto, Chance para o cruzamento que sai, olha a chance aí, está aí o Embalque, Pedro Rocha para o São Paulo, depois de boa jogada de Gilberto, levantando, interceptou mais parcialmente o arqueiro Zecão. Rocha, que estava ali esperando qualquer coisa, conseguiu tocar e marcar empatando para o São Paulo. Um a um no Morumbi, são passados 35 minutos do período complementar. Pedro Rocha.